Olá pessoal, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo, vamos lá para ver, não pode ver pessoal que eu vou pegar, é o cubo melo Olha esse bebê, é um tipo, ele tem uma mãozinha né, porque a gente brinqueza né, pode brincar de mãozinha e para seu bebê né, pessoal Então, vamos pegar aqui de novo, depois eu vou mostrar muito, tá Vou mostrar aqui uma mãozinha, olha esse, é um tipo um suquinho né, é um tipo um suquinho né E tipo, tem uma maçãzinha, aqui para seu canudinho né, pessoal Pessoal, tá gostando desse vídeo? Então vamos lá, vamos pegar mais um aqui Olha esse, é uma pimentinha, você pode botar minha mulher, minha mãe, todas as coisas aqui também né Porque se não, pede que você, ou todo esse card, dá um joinha Tchau 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 Tchau